Você precisa fazer uma revisão de literatura e não sabe por onde começar, não sabe o que é, para que serve, nem qual é a melhor maneira de se fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre revisão de literatura. Para que eu te fale sobre revisão de literatura, a gente precisa entender qual é a ideia geral, ou seja, de onde que nasce a necessidade de se fazer uma revisão de literatura. Tudo começa com o seguinte, você precisa saber sobre tal coisa, um determinado assunto. Quando você quer saber como fazer alguma coisa, o que você faz geralmente? Você vai no Google, né? Quero aprender como fazer um bolo de cenoura, o que você faz? Pesquise isso lá no Google, vê as receitas, assiste alguns vídeos e tem o seu resultado de bolo de cenoura. Mas, para um trabalho acadêmico, o que você precisa fazer? Você vai pesquisar em artigos científicos, você vai ter que pesquisar em alguma dessas bases de dados aqui. Web of Science, Scopus, Eusebius, Springer. Então, são nomes que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Se não, eu vou te apresentar todos esses aqui nesse vídeo, quando que você usa cada um desses. Então, uma vez que você quer saber sobre alguma coisa, você vai pesquisar em artigos científicos. Pesquisou, leu os artigos, você provavelmente vai encontrar um estudo que vai responder a sua pergunta. Feito isso, o que acontece? Você entende aquilo que você precisava entender. Então, na revisão de literatura, a nossa pergunta geralmente é o seguinte. O que já foi feito sobre tal coisa? Você vai pesquisar em base de artigos, para poder encontrar o que já foi feito sobre aquele assunto. Vai ler, vai entender e vai organizar um texto que descreve isso. Então, esse é o nosso objetivo. E para fazer essa revisão de literatura, essa revisão bibliográfica, nós temos três tipos que você pode utilizar. Cada tipo aqui tem um objetivo específico, que é a revisão sistemática da literatura, que é o que a gente chama de RSL. Temos a meta-análise e a bibliometria. Esses três tipos aqui, é como se eles fossem verificados. Sabe o verificado lá do Instagram? Então, esses três tipos são verificados. Por quê? Porque são metodologias formais e bem aceitas pela ciência para se fazer uma revisão. Para se entender o que tem feito sobre um determinado assunto. Só que eu trago para vocês mais um tipo aqui, que eu vou chamar de busca rápida e não sistematizada. O que vem a ser essa busca rápida e não sistematizada? Repara na cara aqui do Bitmoji. Isso aqui não é algo formal, não é algo verificado. É só um nome que eu estou dando para uma prática, que eu fazia bastante ali no meu mestrado e no meu doutorado, para ter uma noção geral de alguma coisa antes de fazer esses verificados aqui. Então, eu vou te mostrar como, o que significa cada um desses, como é que a gente faz e como que essa busca rápida e não sistematizada te ajuda a fazer uma revisão bibliográfica, uma revisão de literatura. A gente precisa entender quais são os motivos para se fazer uma revisão, tá? Não é simplesmente, ah, tá, preciso fazer um... Tenho que fazer uma revisão. Meu orientador mandou. E aí, o que eu faço? Não. Tem motivos específicos. O primeiro deles é compreender o que já foi feito sobre um determinado assunto. O princípio geral, quer fazer uma revisão? Geralmente, você precisa fazer uma revisão por isso aqui, porque você precisa saber, compreender tudo o que já foi feito. Outro motivo que você tem para fazer uma revisão é para encontrar citações. Sabe quando você escreve o seu trabalho, seu orientador corrige e ele fala assim, ó, quem disse isso aqui? Você não pode dizer isso, isso aqui precisa ser embasado, você precisa de uma citação para isso. Então, você vai precisar fazer uma busca bibliográfica para encontrar uma citação para aquilo lá que você está falando. Outro motivo para se fazer uma revisão é entender como que os pesquisadores falam sobre um assunto X, sabe? Falam sobre tal coisa. E para fazer isso aqui, nós temos as nossas duas formas gerais aqui de fazer, que são os métodos certificados, né? Digamos assim. E esse método, essa busca rápida e não sistematizada. Então, vamos ligar os pontinhos aqui. Vamos ver quando que a gente usa o quê. Para compreender o que já foi feito sobre um determinado assunto, você precisa utilizar um dos métodos verificados. Mas você também pode usar a busca rápida e não sistematizada. E aí, professora, você não falou para mim que isso aqui não é formal, que isso aqui é quase que uma gambiarra? Sim, mas e o que acontece? Se você começou uma pesquisa agora e você quer compreender o que já foi feito sobre um determinado assunto, e você nunca leu nadinha sobre aquele determinado assunto, se você já caiu de cara lá numa RSL, por exemplo, você pode ficar meio perdido, sem entender o que está acontecendo. Então, a minha sugestão é, você precisa fazer uma revisão para compreender o que já foi feito sobre um determinado assunto? Faz uma busca rápida e não sistematizada primeiro, para você se familiarizar com o assunto. Familiarizou? Entendeu a ideia geral? Ok. Então, parte aí para a revisão sistemática, ou para uma meta-análise, ou para uma bibliometria, para você entender de fato o que já foi feito sobre um determinado assunto. Então, isso aqui é só para facilitar o processo de fazer algo que tem uma metodologia por trás, ok? Bom, se você quer encontrar citações sobre um determinado assunto, você não vai fazer uma revisão sistemática para achar uma citação que está faltando ali no seu trabalho. Um busca rápida resolve esse problema. E se você quer entender como é que outros pesquisadores falam sobre alguma coisa, você também não vai ler 30 artigos para entender isso. se você quer fazer uma busca rápida, para entender ali de forma geral como que os pesquisadores falam sobre determinado assunto, ok? Então, esse aqui é como se fosse uma sacola. O que você precisa fazer e o que você vai fazer. Qual o caminho que você vai percorrer para poder fazer aquilo que você precisa, ok? Então, vamos entender melhor. Trago aqui para vocês esse artigo, que é lá do Journal of Business Research, que é um artigo recente, de 2021, como conduzir uma análise bibliométrica, uma revisão e guidance, que é um guia, né, de como você fazer essa bibliometria. Ah, professora, você vai explicar para nós como é que faz a bibliometria? Mais do que isso, eu trago a melhor tabela desse estudo. Os autores trazem essa tabela aqui, que eu achei ela riquíssima, que ela faz uma comparação sobre as maiores formas de se fazer uma revisão, que é isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. Nessa tabela eu tenho o tipo de revisão, qual o objetivo de cada revisão, quando que você usa aquele tipo de revisão, quando que você não usa aquele tipo de revisão, qual que é o escopo daquilo que você está querendo revisar, o tipo de banco de dados e o tipo de análise que você vai fazer. Então, eu vou deixar o link na descrição, tá, desse estudo, caso você queira ver com mais detalhes, que ele é riquíssimo esse estudo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses aqui, na visão desses autores, tá? Então, olha só, revisão sistemática de literatura, a RSL. Qual que é o objetivo dela? Quando você faz uma RSL, você quer resumir e sintetizar os achados da literatura sobre um tópico ou campo de pesquisa. Ou seja, quero entender tudo o que tem feito sobre aquele assunto. E aí, só que você vai usar isso quando esse assunto é específico. Por exemplo, se você quer fazer uma revisão sobre aprendizado de máquina, esse assunto, aprendizado de máquina, ele não é específico, ele é muito amplo. Como ele é amplo, ele vai resultar em muita coisa. Se você tem um escopo específico, você vai ter um banco de dados pequeno e manuseável. Ou seja, você, para fazer uma revisão sistemática de literatura, você vai ter que revisar esses artigos manualmente. Você vai ler artigo por artigo, resultado por resultado, entender tudo o que tem feito. Se você tem um escopo muito amplo, não dá para fazer, porque você vai ter muita coisa para avaliar. E aí, esse trabalho torna-se inviável. E aí, quando você tem esse escopo pequeno, uma quantidade razoável de artigos que dá para você revisar ele manualmente, o que é que você faz? Você vai fazer uma análise qualitativa. Ou seja, você vai ter uma avaliação daqueles estudos e uma interpretação. Então, se o seu escopo for muito amplo, você precisa escolher outro tipo de revisão, porque é inviável você analisar 30 mil estudos sobre alguma coisa, manualmente. E, se o resultado for grande, como 30 mil, mesmo que o seu escopo seja específico, também é inviável fazer uma RSL. Então, você precisa avaliar o seu tipo de resultado que você vai ter da sua busca para saber o que você vai fazer. Então, essa é a nossa visão geral da RSL. A bibliometria, por outro lado, qual é o objetivo dela? É resumir exatamente uma grande quantidade de dados bibliométricos. Para quê? Para demonstrar o estado atual da literatura e identificar as tendências de um tópico ou uma área de pesquisa. Então, sabe o exemplo lá de fazer uma pesquisa sobre aprendizado de máquina, que vai dar 30 mil estudos? Fazer uma bibliometria já é melhor, porque a bibliometria vai conseguir demonstrar esse estado atual da literatura e quais são as tendências desses 30 mil estudos sem que você faça uma análise manualmente. Então, a gente usa uma bibliometria quando o escopo é muito amplo e quando esse banco de dados resultante não pode ser revisado manualmente. Como é que você lê 30 mil estudos, minha gente? Não tem como, é humanamente impossível. Qual é o tipo de análise que a gente faz? A gente faz uma análise quantitativa, para literalmente contar. Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação, interpretação e uma análise qualitativa para poder interpretar esses resultados que a gente encontrar. Então, não faz sentido você fazer uma bibliometria caso você tenha poucas amostras, tá? Poucos estudos para você avaliar. Por quê? Porque a gente quer entender a visão geral ali e resumir um escopo amplo, tá? E é ideal para esses escopos amplos e um banco de dados que seja relativamente grande. A meta-análise, por outro lado, o que ela faz? O objetivo é resumir a evidência empírica da relação entre variáveis e descobre relações que não foram estudadas nas pesquisas existentes. O que está acontecendo, professora? Evidência empírica, você está começando a falar grego. Esse vídeo está começando a ficar complicado. Não sai não que você vai entender. Olha só. A ideia da meta-análise é você resumir os resultados em vez do assunto geral. Lá na ESL, você quer ter uma visão geral do assunto. Aqui na meta-análise, você vai pegar resultado por resultado de cada artigo, vai comparar isso, descobrir as relações desses resultados para poder escrever um artigo de revisão. O que você faz? Você vai ter que fazer uma avaliação e interpretação deste cada um desses resultados. Pode ser usado tanto em aspectos específicos ou amplos e não é ideal quando os estudos são heterogêneos. Por exemplo, você quer fazer uma meta-análise sobre estudos que usaram aprendizado de máquina para poder classificar vinhos, ok? Um tipo de vinho específico. Então, o que você vai fazer? Eu quero pegar cada resultado que teve e entender todo o contexto. Mas se você tem resultados de tipos de variáveis distintas, resultados heterogêneos, isso começa a ficar muito amplo, muito difícil de você relacionar tudo isso. Então, você precisa sim de resultados, estudos homogêneos, parecidos, para você poder fazer uma meta-análise, tá? A gente entra na busca rápida e não sistematizada. E para lembrar, isso aqui não é um método oficial, tá bom? É só um atalho para você compreender melhor os outros tipos. Então, não serve para fins formais. Se o seu orientador te pede uma revisão de literatura, você não entrega uma busca rápida e sistematizada. Então, isso aqui vai ser útil para você se familiarizar com determinado conteúdo. Qual é o nosso objetivo dessa busca rápida? Encontrar uma determinada informação de forma rápida e sem se preocupar com a visão geral da ciência. Quando que você usa? Quando você precisa entender um conceito ou ver um exemplo de alguma coisa. Ou seja, é uma busca rapidinha. É literalmente só um Google ali que você faz para entender alguma coisa, tá? Só que, em vez de ser um Google normal, a gente faz isso em base de estudos. Então, vamos entender aqui. Onde é que a gente encontra esses estudos? Já que a gente já sabe o que é uma RSL, uma bibliometria, meta-análise, essa busca rápida. Na onde que eu acho essas informações? Então, eu vou te falar aonde que você vai encontrar isso no próximo vídeo.